Hoje é que tem nós e vulcanas, é o que mata a nossa sede O esqui pra nós é água, nós leva a vida de chique Mengão lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dojo, escrito M se fosse Só perfume dos mais caros, só o das melhores marcas Quando nós passar de trem, invejoso olhe baba Vocês que falam de mim, grava bem e me escuta Pode falar o que for que eu ligo, pra porra ali Tá fluindo, então deixa chuva e dinheiro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vive dia de luto Chegou o dia de peste, hoje é chuva de balão Oito lanço e xereca, tá fluindo Então deixa chuva e dinheiro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vive dia de luto Chegou o dia de spent, hoje é chuva de balão Oito lanço e xereca, tá fluindo Então deixa sorrir de iro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vi 20 anos de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança, biché E aí meu mano Kevin Fox, seu cachorro prostitutor E aí WGF pro D-Funk Hoje é que der noz e bucan, noz é o que mata A nossa síndia, o esqui pra nós é rápido Ó, leva a vida de chip, negão lançou a blusa nova Meu piloto vai lá hoje, atrás tem que tá o dojo Escrito MC Forza, só perfume dos mais caros Só o das melhores marcas, quando nós passar de trem Invejoso, olha o papo, vocês que falam de mim Grava véi e me escuta, pode falar o que for Eu ligo pra porra ali, oma, tá fluindo Então deixa sorrir de iro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vi 20 anos de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança, biché Tá fluindo, então deixa sorrir de iro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vi 20 anos de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança, biché Tá fluindo, então deixa sorrir de iro, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vi 20 anos de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança, biché Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.